Rapaziada, como homens, nós somos criaturas de atitudes e pensamentos, preferências e opções bem simples, diretas. Nós expressamos isso de uma maneira totalmente simplória, e mesmo assim, muitas digníssimas raramente entendem exatamente o que a gente quer. Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. Hoje eu vou trazer um videozinho aqui pra vocês, de uma digníssima, que vai passando 10 conselhos para quem está casado. Mas infelizmente, mesmo com esses conselhos legais que ela passa, a maioria não entende. E é tão simples que a gente fica rindo aqui com a gente, como nós somos criaturas simples. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui pra ver o que a gente pode tirar de proveito disso. 10 coisas difíceis que toda mulher precisa ouvir. Se o seu marido está constantemente perdido ou quieto, isso significa que ele não se sente valorizado ou amado. Totalmente certo. O cara que fica no cantinho, se o seu marido está no cantinho, já não quer muito papo e tudo mais, ele sabe que você está tirando a paz dele. Ele sabe que cada vez que ele chega perto de você, é bafafá. O que ele faz? Pra não destruir a família, pra não acabar com o relacionamento, com o casamento dele, ele vai pro cantinho. Fica na caverna dele ali, fica quietinho no celular, entendeu? Bebe alguma coisinha, sabe? É ali que ele vai relaxar. Porque perto de você ele não está relaxando. Preciso falar alguma coisa. É óbvio que há caras aí que querem ser provedor de tudo. E leva a digníssima pensar dessa maneira, que ele é simplesmente um pagador de boletos. Mas, do modo que eu trato aqui, isso nunca vai acontecer. Porque nos meus relacionamentos eu quero parceria até em nível financeiro. Então, me tratar como se fosse um pagador de boleto e tudo mais, isso nunca vai acontecer. Preciso falar alguma coisa? É óbvio que o Vucu Vucu é super importante. Pra nós é importante, pra elas é importante. É um momento de conexão, de liberar dopamina, serotonina, oxitocina, vários hormônios ali que juntam os dois em nível diferenciado. Porque se você simplesmente vive com uma digníssima com você e não faz a parada, você é simplesmente amigo dela. E eu vou te dizer que essa amizade vai acabar rápido. E daqui a pouco vocês vão ser inimigos. Então, se não fizer o Paragauê, não é relacionamento. É muito, né? No melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, são amigos. E olhe lá. Também concordo. O marido ou até a esposa, eles têm que se unir pra criar uma criança, se for o caso. A criança não pode dominar o relacionamento. A criança não pode ser mais importante que o marido. Porque senão a criança vai entrar no meio, sabe, do relacionamento e vai acabar com o relacionamento. Você vai sair de marido e mulher pra pai e mãe. Aí pronto. Pai e mãe não fazem vucu-vucu. Pai e mãe não saem pra, né, pra papiar, pra tomar um drink, pra conversar um pouquinho. Pai e mãe não fazem mais nada disso. Só cuida de criança. E aí, se você virar isso, amigo, o seu casamento já era. Não stop doing the things that you did when you were dating just because you got married. Você não é sempre certo e você tem que aprender a admitir isso. Não, 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 não. Pera aí. E aí dificultou, querida. Porque as digníssimas estão sempre com a razão. Admitir erro, assumir responsabilidade é criptonita do lado de lá. Vai ser realmente muito difícil, meus camaradas que estão ouvindo aqui, achar uma, que pra mim é uma das maiores red flags. Uma das coisas que eu mais filtro antes de entrar num relacionamento é entender se aquela pessoa assume responsabilidade pelos erros dela. Se ela sabe dizer desculpa. Se ela sabe dizer eu estava errada. Eu quero consertar isso aqui. Se consegue isso, nossa, já é um passo enorme pra um relacionamento saudável de qualidade. Sem isso, eventualmente vai tudo pro caceta. E é o que acontece na maioria dos relacionamentos hoje em dia. Não, mais uma vez. Assumir responsabilidade é criptonita do lado de lá. Se toda vez que o cara pede alguma coisa, se o cara tem planos e tudo, se ele está tentando liderar o relacionamento e você fica cortando ele o tempo todo, pô, se prepare pra ver um cara infeliz. Se prepare pra ver um cara num cantinho que já não quer nem mais conversar com você. Porque toda vez que ele se expõe, que ele fala alguma coisa, ele toma uma traulhetada, você diz não, você reclama, não sei o quê. Isso aqui é o quê? Um cara feliz ou um cara que, pô, não tem posicionamento dentro de casa, não consegue liderar a casa, não consegue, né, se sentir o homem da casa. Você está destruindo o seu marido e nem sabe. Se o seu marido confide em você ou se abriu sobre os seus sentimentos, não o julgue por isso. Também, isso é para ninguém mais você e ele. Não vá dizer a todos e a sua mãe sobre isso. E definitivamente não use ele contra ele depois. Se o seu marido é o seu parceiro, não o seu inimigo. Olha só, só a última coisa que ela falou ali. Um homem que vai se abrir para uma mulher já é um risco enorme. Quando ele se abre, se ela começar... Isso aí não é nada, não sei o quê. Se prepare para nunca mais ouvir o teu marido falar absolutamente nada com relação aos sentimentos com você. Porque ele tentou se abrir, o que já é difícil para a gente. A gente vai lá, tenta. Se a gente é recebido com chacota, com brincadeira, com desdém, a gente nunca mais fala nada. E dali por diante a gente sabe que não pode contar com você para nada relacionado aos sentimentos. Pô, que relacionamento bom assim, né? Vamos lá, vamos fechar aqui com o nosso debate. Rapaziada, são conselhos básicos. Básicos. Saiba ter tempo de qualidade. Saiba ter vucu-vucu. Saiba priorizar o relacionamento. Saiba ter responsabilidade pelas coisas erradas que você faz. Saiba que você, né, pode estar errada de vez em quando. Assuma, né, o carinho. Trate com respeito, com admiração. Meu Deus do céu. Hoje tem que ter, né, outras meninas um pouco mais espertas passando desesperadamente conselhos para as outras os conselhos mais básicos do básico. E mesmo assim não é seguido. E mesmo assim elas não estão nem aí porque estão, né, com a validação lá em cima. Estão rodando o carrocêu com um sorriso daqui até, né, de orelha a orelha. É difícil. Sabe, as mais novas escutam esses conselhos e dão gargalhadas. Porque esses conselhos, na visão delas, está denegrindo elas. Não, eu não vou admitir que eu tô errada. Eu não vou, sabe, não vou gastar meu dinheiro. Vou gastar o dinheiro dele, que não sei o quê. É sempre, sabe, a coisa errada. É sempre o que me beneficia. O que é bom pra mim. É um relacionamento a dois. Mas o pensamento é sempre eu, 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 eu. O que é que tem pra mim. Aí, meu amigo, não tem como ter relacionamento a dois quando a visão é simplesmente eu, egoísta e egocêntrica. Rapaziada, obrigado mais uma vez pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Lembre-se que pra ter uma coisa que você nunca teve, se prepare pra fazer alguma coisa que você nunca fez. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.